Mas tem várias pessoas trans lá dentro construindo esses mandatos, nós queremos exigir e queremos isso como um compromisso dos mandatos que assumem a Câmara Municipal, dos mandatos que assumem a LERJ e dos mandatos que assumem a Câmara Federal. Teremos agora nossas parlamentares federais também e nossos corpos trans desse gênero estarão em todas as distâncias. Foram décadas brigando para estarmos aqui, foram décadas brigando para que nossas pautas fossem ouvidas pois agora estão. Não devemos esquecer a violência contra as pessoas trans, são as pessoas trans pretas também as que mais morrem, as que mais são assassinadas. E devemos lembrar que não podemos associar a pauta do racismo da pauta da transfobia. Nem as pessoas trans podem serem racistas, nem as pessoas pretas podem serem transfóbicas. Isso não será permitido, isso não pode acontecer entre nós. Devemos lembrar que temos aqui mulheres...